Claude Hill, são nove lojas em São Paulo, moda masculina completa, queima total. Queima total, loucura ou loucura? Por exemplo, camisa de modal a R$29,90 e pode ser feita sete vezes sem a creche. R$29,90 também aqui ó, microfibra, várias cores, você leva uma mais bonita que a outra, vai pagar por apenas... R$29,90. Agora, você não vai acreditar, um terno de microfibra, microfibra fio tinto, caimento excelente e apenas R$89,90. Ó, essa semana você troca o guarda-roupa inteiro, é a queima total e forma de pagamento? Sete vezes sem a creche. Você vai encontrar nove lojas em São Paulo, uma pertinho de você, pra saber a mais perto, ligue... 31910330. Claude Hill e a queima total?